São tantas histórias que me fazem voltar pra ti Me faz voltar pra ti Me faz voltar pra ti Não, não tenta me fazer mudar Não tenta me fazer pensar Que esse dia foi Só mais um dia qualquer Não ia se te confundir Se eu fingir que fugir São tantas manhãs São tantas histórias que me fazem voltar pra ti Me faz 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 voltar pra ti